Deus acampa os anjos ao seu redor, eu sei que por vezes a fúria do inimigo está tremenda contra a tua vida, eu sei que por vezes o inferno sabe que é te intimidar, te fazendo acreditar que você vai perecer, que a tua família vai perecer, que não há solução para o problema que você tem aí, não é verdade? Mas lembra de uma coisa, quando o inimigo cercou ao profeta, a Bíblia diz que a casa dele estava completamente cercada, o inimigo mandou o seu exército, mandou a sua força para aquele lugar, porém a palavra de Deus vai dizer que o profeta bem sabia quem estava com ele, deixa eu te falar aqui uma coisa, tem horas que o inimigo irá te cercar, tem horas que o inimigo virá com grande fúria, tem horas que ele virá verdadeiramente para te envergonhar, Porém Deus manda dizer assim para você, a quieta aí o teu coração e descansa a tua alma, confia no Deus que te chamou, sabe por quê? Porque você vai ver o exército que avançou, entrando até mesmo no teu território, cercando aquilo que é teu, tendo que recuar, eu quero declarar sobre você aqui agora, o exército do inimigo vai ter que bater em retirada, o exército do inimigo não vai ficar dentro do teu território, Talvez você estava dizendo, Natália eu vou perder, Natália eu vou isso, Natália eu vou aquilo, não vai, porque o Senhor é aquele que te dá a vitória e toda a investida do inimigo será frustrada, todo o plano do inferno será quebrado, tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a tua vida será completamente despedaçado, recebe aí, vai, declara, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, Cercaram a casa do profeta, sim queridos, com a intenção de destruí-lo, com a intenção de atingi-lo, ei, com ataque de morte, você está entendendo? Eu sei que, assim como o profeta naquele dia, ei, você está vendo, sabe, o inimigo cercando aquilo que é teu, e até te deixando, sabe, aos olhos humanos sem saída, tem alguém aí que estava avaliando a situação e dizendo, E se eu fizesse assim? Se eu fizesse daquele jeito? E se eu tentasse isso? E de repente nada do que você pensa é viável, nada do que você pensa é acessível, porque você se sente sem saída, você se sente completamente cercado, não é desse jeito? Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus sobre você nesta hora, que estava se sentindo em uma rua sem saída, que estava se sentindo sem possibilidades, que estava se sentindo sem oportunidades, Deus vai mover na tua vida, o Senhor vai agir neste lugar, e o inimigo não vai te deixar sem opções, porque deixa eu te contar aqui uma coisa, e se você crer, você recebe, onde não havia uma opção pra você, oportunidades Deus te dará, onde não havia acesso pra ti, Deus abrirá, ei, Deus trará aberturas, Deus abrirá caminhos, onde não havia condição, o Senhor irá te estruturar, você crer, então declara, essa palavra é pra mim, essa palavra é pra mim, essa palavra é pra mim, eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero declarar sobre você aqui neste exato momento, você verá o Senhor movendo na tua vida, você verá o Senhor fazendo na tua história mais do que o que você possa imaginar, eu sei que agora parece que é final da linha, eu sei que parece que você sabe, não vai sair do lugar, porque não tem passagem, porque não tem saída, porque não tem recurso, porque não tem estrutura, mas eu quero declarar que o inimigo vai ter que recuar daí, o inimigo vai ter que sair do caminho, da trajetória, porque Deus é contigo onde você está, e vai sim te abençoar, e vai sim te surpreender, naquilo que você agora não consegue imaginar, você crer, declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, observe só uma coisa, a palavra de Deus irá nos falar que, quando o inimigo cercou a casa do profeta, ei, o moço do profeta, cedinho pela manhã, ainda na madrugada, se pôs de pé, e a Bíblia diz que quando ele olhou, ele ficou apavorado, com a situação que eles estavam, que ele estava vendo naquela hora, e a palavra de Deus nos diz que quando ele chama o profeta, o profeta olha para ele e diz, não temas, porque maior é o que está conosco, deixa eu te contar aqui uma coisa, eu sei que você está se sentindo cercado, eu sei que o inimigo tem se acampado, sabe, em territórios que são teus, eu sei que ele tem tentado te intimidar de muitas maneiras, de muitas formas, mas lembra aqui de uma coisa, maior é o que contigo está, declara aí, maior é o que comigo está, maior é aquele que comigo anda, maior é aquele que na minha vida habita, o Senhor manda dizer para você, não temas, o inimigo te cercou para tentar te intimidar, mas não importa quanta força ele levante, não importa o quanto ele tente te destruir, Deus não permitirá, porque maior é quem contigo está neste lugar, você está entendendo? A Bíblia diz que naquele momento, ei, naquela hora, que o inimigo estava cercando, e que o moço do profeta estava apavorado, o profeta olhou e disse, não temas, maior é o que está conosco, e a Bíblia diz que ele orou e falou, Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja o que eu estou vendo, e a Bíblia diz que os olhos do moço se abriu, e sabe o que é que ele viu? Ele viu um exército muito maior ao redor da casa, e esse exército, querido, ei, esse exército era carros e carruagens de fogo, o exército dos céus, os anjos de Deus, estavam disponíveis para guerrear naquele lugar, você está entendendo? Deixa eu te contar aqui uma coisa, Deus acampou anjos ao redor da tua casa, Deus acampou anjos ao redor da tua família, Deus acampou anjos ao redor do que é teu, da tua vida, aquieta aí o teu coração, eu sei que o inimigo está tentando te intimidar, eu sei que o inimigo está vindo com fúria contra a tua vida para te cercar, te deixar sem saída, mas não prevalecerá, porque maior do que o exército do inimigo, é o exército dos céus que Deus já disponibilizou, ei, para estar aí nessa guerra, papai está dizendo para você, nem num fio de cabelo vai encostar, a sepultura é fechada, o livramento é dado, o inferno não entra na tua casa, o inimigo não passa pela porta do teu lar, eu quero declarar em nome de Jesus, todo o exército vai ter que recuar, em nome de Jesus, você quer declarar, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, o exército não permaneceu ali, a bíblia diz que grande foi o livramento, e Deus deu, Deus está dando grande livramento para aquilo que é teu, você quer tomar posse, recebe? Então confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém queridos glórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você, coloque teu pedido, coloque tua petição, teu pedido de oração, que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor, amém? Oremos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigado, obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir, eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família, este lar, quero declarar, meu Deus, que coisas grandiosíssimas vão sim se realizar, coisas grandes, Pai, que agora essa pessoa não pode imaginar, o inimigo tem cercado, tem, tem tentado intimidar, mas por terra cairá, eu quero declarar em nome de Jesus, a queda do exército do inimigo dentro do teu território, anjos estão acampados para guerrear por você, aí onde você está, você crê que a vitória já é tua? Então confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém queridos glórias a Deus, que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente, ó, beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, te amo em Cristo Jesus, amém?